Supremo Tribunal de Justiça realizou o seminário hoje para discutir os aspectos legais da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Reportagem do Distrito Federal é com Beatriz Duarte. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, considera que a nova realidade das mudanças climáticas é um alerta para o comprometimento do governo e da sociedade com o meio ambiente. Já estamos sendo cobrados por aquilo que não fizemos ao longo de mais de três décadas, desde a conferência do Rio de Janeiro, conhecida como Eco 92. Se tivéssemos feito o dever de casa, com certeza não teríamos agora o que está acontecendo no mundo com chuvas torrenciais, ondas de calor, processos de resfriamento que são insuportáveis, além de processos de desertificação extremos, como está acontecendo na África agora, levando a que milhares e milhões de pessoas possam perder seus modos de vida. Nós estamos vivendo um período em que há uma nova realidade e, para qualquer nova realidade, é preciso que a gente tenha uma mentalidade disruptiva, disruptiva em relação à economia, disruptiva em relação à lei, disruptiva em relação à tecnologia. Porém, ela precisa ser altamente comprometida com aquilo que dá sustentação às leis, à tecnologia e aos demais fazeres humanos. Levando em consideração o desastre climático que atinge o Rio Grande do Sul, autoridades refletiram sobre a urgência de discutir mais sobre o mercado de carbono no Brasil. Os mercados de carbono já se têm desenvolvido no mundo de maneira muito acentuada. Nós temos algumas experiências já consolidadas na União Europeia há mais de 20 anos, na Califórnia, temos na Coreia, na China, o México também, e nós estamos com lamentável atraso, que esperamos seja em breve sanado. O que nós estamos adiante hoje, e o Rio Grande do Sul está aí para mostrar ao mundo o tamanho da gravidade do quadro climático, tentando segurar um pouco este tempo. A areia já caiu de uma intensidade muito forte e nos resta muito pouco. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão.